Cortinas, tapetes, almofadas, persianas, você já sabe que você encontra tudo isso aqui na Decorações Dólares. O que você não sabe é que não precisa pagar nada mais pela qualidade desse produto daqui. É ou não é, Cid? Com certeza, gente. Eu quero dar um toque pra vocês hoje. Por exemplo, você vai montar sua sala. Você gasta aí 2, 3 mil reais em uma bela TV. Um jogo de sofá legal pra você poder ter conforto. E 2 a 5 mil reais. A hora que você vai colocar a cortina, que é a segunda coisa que mais aparece na sua sala, você compra uma coisa sem qualidade e mata todo o restante do seu investimento. Por isso que aqui na Decorações Dólares a gente pensa no seu dinheiro. E o que você compra, vale a pena. Você tá comprando o que é real e tem qualidade pra você. Tanto nas nossas cortinas, quanto nas almofadas, que fazem uma diferença muito grande dentro do ambiente de vocês. Sem dúvida nenhuma. Então confere pra gente, Cid, aonde fica a Decorações Dólares? Decorações Dólares tá na Rua Vilaça, número 465, centro, com estacionamento grátis pra cliente em frente à loja. Tá esperando o que? Decorações Dólares. Decorações Dólares. Bem, vem.